Música Olhos atentos a tudo, ao quadro, à monitora, ao caderno. O que não falta aqui é curiosidade, vontade de descobrir e brincar com os números e formas, características fundamentais de quem é fascinado por ciências. Essas meninas de Brasília têm em média 10 anos e participam do projeto A Menina que Calculava. A ideia é que elas aprendam desde cedo as ciências exatas, uma área que geralmente é ocupada pelos homens. E se para elas tudo isso é uma grande brincadeira, para as monitoras é uma forma de ensinar que desde pequenas o universo dos números também é delas. É você ter a confiança de que o que você pensa também pode estar certo. Você consegue questionar, você consegue colocar a sua posição, você consegue inclusive errar. Porque dentro da matemática, dentro das ciências exatas, um dos jeitos que a gente mais aprende é errando. O nome do grupo é baseado no livro de Malba Tarran, O Homem que Calculava, que fala sobre como as ciências exatas podem ser aplicadas no dia a dia. Mas a ideia aqui é mostrar que mulheres e meninas também podem se destacar na área. O grupo surgiu há um ano e meio. São seis turmas que se reúnem uma vez por semana. Eu gosto muito de matemática. A matemática está em tudo aqui, porque a gente tem que fazer conta em supermercado, a gente tem que fazer conta de quilograma. O estímulo desde cedo é importante. O CNPq lançou o Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação. São três milhões de reais para projetos que integrem universidades e escolas públicas. A ideia é criar atividades, como robótica, por exemplo, para incentivar o contato das meninas com disciplinas como matemática, física e química. Os projetos são para garotas a partir do sexto ano até o ensino médio e devem, obrigatoriamente, ter a participação de pelo menos uma estudante de curso de exatas na graduação. Os participantes dos projetos, alunas e professores receberão bolsas. A gente poder despertar dessas meninas de 11 anos e falar, você pode, você pode fazer o curso que você quiser. Inclusive essas que eles desconstroem que você não pode fazer. Por que você não pode? Por isso que vão ser atividades práticas, reforço dessas disciplinas, trabalhar com robótica, trabalhar com programas de computadores. Então tem várias ações na chamada que vai permitir isso da menina poder colocar a mão na massa e falar, nossa, é isso? Que legal, eu posso fazer. No geral, as mulheres e os homens são criados de forma diferente, então eles têm visão sobre o mundo diferente. Então fico me perguntando como seria se a gente tivesse mais mulheres dentro da ciência, o que mais a gente conseguiria descobrir, o que mais a gente conseguiria fazer.